Hora do recado, telespectador DDD 3399111443. Boa tarde, Nico. Apesar de suas segundas serem cheias de matéria sobre as atrocidades que somente o ser humano é capaz de fazer, é, é, dia de segunda é mais pesada ainda, né? Que é o resumo do fim de semana. Eu espero e quero crer que a humanidade ainda vai chegar no ponto onde viveremos em paz com os nossos semelhantes. É, a gente espera isso também. Eu espero e creio, né? Por isso, desejo a vocês e seus colegas uma semana de paz, amor e grandes realizações. Fiquem com Deus. Júlio do Granduquesa, belas palavras, Júlio. Obrigado pelo carinho com toda a equipe aqui, meu irmão. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim e para o meu namorado, Daniel. Muito lindo ele. Quem é lindo? Quem é lindo? Eu? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim e pro meu namorado, Daniel. Acabou o assunto. Muito lindo ele, o Nico. É, é eu. Muito lindo ele, o Nico. Ela tá falando pra mim que ele é lindo? Ainda tá chamando eu de lindo aqui. Muito lindo ele, o Nico. É ele que é lindo, diz ela lá. Hã? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim e pro meu namorado, Daniel. Daniel vai ficar meu fã a partir de agora, hein, Daniel? Alô, Daniel. Lindão. Você é lindo. É, muito lindo ele, olha lá. É, gachinha. Nico, sou de Tambacuri. Adriele, Adriele. Um beijo pra vocês. Viva o Tambacuri. Olha o Daniel com a cara de brava pro meu lado lá. Nico, boa tarde. Tudo bem, tudo jóia. Seu jornal é muito bom. Obrigadu. Não percam o dia, porque seu jornal e sua equipe são excelentes no que fazem. Sou o Newton do Capim. Valeu, Newton. Tamo junto. Falando em Newton do Capim, um abraço pro meu amigo Adilson. Tá lá no sítio, não é Bituruna, né, Adilson? Tô esperando aí a galinhada que vai ser feita aí. Galinha no arroz. Cê, vai tá criando a galinha ainda. Oi, Nico. Manda um beijo para o meu neto Felipe. Deus abençoe vocês. É, tem um Felipe aqui também. Olha lá o chará dele lá, ó. Felipe, neto da Gleice. Ontem eu tive com meus netinhos também. Henrique Bernardo. Nico, manda um abraço para os meus filhos. Ana Luísa, Levi e Rebeca. E para o Leandro, meu esposo. Alô, Leandro. Tamo junto. Manda um abraço pro povo do bairro Cidade Nova. Almenara também. Beijo pra vocês. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço para Ponto dos Volantes. Você é forte na audiência aqui na nossa cidade. Disse o Rafael. Vamos mandar um balanço pra Ponto dos Volantes. Ponto dos Volantes. Ele pediu abraço. Eu vou abraçar Ponto dos Volantes aí, ó. Um abraço pra vocês, tá? Que Deus abençoe. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Assiste seu programa todos os dias. Moro no bairro Palmeiras. Quero parabenizar meu esposo Celso, que fará aniversário dia 12. Sou Lucília. Um abraço pra você. E toda a equipe de vocês são nota 10. Lucília, um beijo pra você. E parabéns antecipado para o Celso. Boa tarde, Nico. Sou a Lourdes do CIR. Oi, Lourdes. Quero parabenizar minha neta Débora pela sua formatura. A Débora, já pequenininha, já colecionando canudos, diplomas. Parabéns, Débora. Parabéns, vovó Coruja. Boa tarde, Nico. Semana abençoada na doce paz de Jesus. Estamos aqui sempre... Amém, eu digo amém. Estamos aqui sempre ligados no melhor e mais alegre jornal da tarde. Você é um apresentador sensacional. O Saulo gosta que eu falo. Sensacional. Faz a nossa hora do almoço mais feliz. Você e sua equipe são nota 1000. Abraço pra vocês e pra todos os telespectadores. Balança, Coronel Fabriciano. Penha Facundes, ela pediu, vai lá. Balança, Coronel Fabriciano. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Daqui a pouco tem mais. Se der tempo, é claro. Manda sua mensagem no DDD33 99111443. Beijo pra todo mundo que tá na fanpage no Facebook. E aí